Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Juelho de quieta Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Juelho de quieta Não entra nessa, meu amigo Não entra nessa Não entra nessa, meu amigo Não entra nessa Já pegou, tá aqui Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Juelho de quieta Quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Juelho de quieta Não entra nessa, meu amigo Não entra nessa Não entra nessa, meu amigo Não entra nessa, meu amigo Não entra nem o 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 meu amigo O coração brindado não tem na tensão O amor controla a força da paixão O amor controla a força da paixão O amor comportava não limita isso Os cúteis no boqueiro de plantão Vai daqui na minha o tranco se balando Em tudo aquilo que a gente sobrou No tesouro meu maior que tá riscando É uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que não pode Não pode Tem ninguém feliz Porque sobe Sobe Gente que não pode Tem ninguém feliz Porque sobe Deixa essa gente falar Que vai meter na mulher Não tem ninguém feliz Deixa Vai incomodar, mas não me ligue aí Não escute os fofoqueiros de plantão Vai daqui da linha, frutos e barulho Acorda aí, a gente se obrela O tesouro vem maior do que os canelais Uma quantidade de mensagem, a cor Mas tem gente que não pode ver ninguém feliz O que sofre, sofre Gente que não pode ver ninguém feliz O que sofre, ei E Jesus, a gente vai falar Ninguém vai vencer na mulher Miga de Maria e mulher Deixa essa liga E quem vai vencer na mulher Miga de Maria e mulher Deixa essa liga E quem vai vencer na mulher Miga de Maria e mulher Miga de Maria 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 Será Deus Eu vi o seu olhar Estão feliz E tem muito que pensar Só vai ser uma boa Miga de Maria Miga de Maria Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Chegar e sofrer Orgulho não nos leva a nada, pode crer Quero te viver Sem teu amor, sem teu abraço, só você E nada a ver Te quero do meu lado, por isso que você vai Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Chegar e sofrer Orgulho não nos leva a nada, pode crer Como eu tô Só que uma noite eu acho que você contou Solidão Minha amor sofrigiu Você é o maior do que O maior do que eu vi O pior do que eu vi Eu sei que você vai me enxergar E nada a ver Só que você vai me enxergar Olha meu bem Não me enxergar Eu 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 não me enxergar Orgulho meu do nevo, nada pode crer Se tem uma luz, se tem uma bênção, só você Te quero do meu lado, vou te ouvir o lado Eu amo você Sinceramente eu esqueci de te esquecer Pegado que eu perco Orgulho meu do nevo, nada pode crer Orgulho meu do nevo, nada pode crer Bateu, uma saudade do meu Minha trinta não fechou Minha trinta não paga isso Pai que a nossa é de te encontrar Lula de nós, mas eu vou Eu sei, eu me paro pra te perder Eu não iria me perder Mas não estou mais me arrepentido Quero que eu morro pra mim o sabor do seu peito Ainda sinto que sou um desejo do seu coração A minha felicidade Pode ser o seu perdão Boca coração Quero que eu morro pra mim o sabor do seu peito Ainda sinto que sou um desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu peito Lá, 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 Uma saudade do meu amor E eu fiz a razão de dor Feito a minha vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar E na beleza do teu olhar E na clareza do teu sorriso Eu sei que eu vou faltar te entender Eu não queria me arrepender Mas então eu te arrependi Fiquei na paz Ainda sinto que sou o desejo do céu A minha felicidade vai defender do seu coração Me volta, coração Só quero lhe volta pra mim o sabor do seu peito Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender 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 do seu coração Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender do seu coração Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai defender 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 do seu coração Da banda zero era muito şunu, da banda zero era muito bom Detamo boiler... Da banda zero era muito louco, da banda zero era muito ruim Amém. Ela mexe comigo, e alguém não sabe Foi bem mais a vida, e a outra metade Ela é o morro de amor e floresta Com um pouco devagar aquela E atende o meu amor, mas o meu sentimento Eu não pude compreender E agora o que é que eu faço? Meu caminho que aceitasse Quantas vezes eu me pego ver O que é que eu vou fazer? Eu não pude compreender E eu não pude compreender E eu quero saber E eu quero saber Qual é o que é que eu tenho A história que eu preciso lhe falar Eu não sei que é direito Mas eu não sei que pra me apaixonar Agora eu te peço perdão Eu ando a gente Eu ando a gente Eu ando a gente Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei que é direito Mas eu não sei que pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas eu ando a gente É o coração É o amor Eu ando a gente Toma, eu, toma, eu, toma, eu Toma, eu, toma, eu, toma, eu Toma, eu, toma, eu, toma, eu, toma, eu, toma, eu Toma, eu, 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 toma, O bicho pegou, o bicho pegou, o coro levou, o coro levou, ela não te quer mais, eu não te quer mais, aquilo que era mulher, que não te acorda cedo saia da cama na ponta do pé, o xão chama a batalha de sangue na seu comida, chocolate, biscoito, salada, de fruta, suco, de mamão, do almoço na vida é linda, com a coisa a laqueira volta a procurar, com a via do tempo, Tu já tá na vida, eu tô na cura do amor Mas não tem emoção É, mas eu moro antes, eu sou você Chegou em cada onda, vem Fui com a pena, sem razão Escolhi a mãe, não se confia Contou-se na batida, vem Eu não vou de uma cara Eu sou um lugar, a minha cachorro, cachorro de lugar Rebando o suteiro de perto, o sapato não tinha pago Eu eraatura, me vou trazer então Tira o amor, sobra de mão Eu consegui te desama, ô eu não vou de novo Então era, eu não vou de novo Chegou de novo, apagou dela Com a filha da mulher, de novo, ela deu um peito dela Que tudo é bom, se está chegando, morro de amor É uma noite inteira, morro de amor Aquilo que era o meu 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 A nossa visão pode ser uma escolha que tem um trabalho de verdade É indignado, deixando a contínua O Brasil só não agra e o Brasil não ficou amanhã E o sol tem que ter emoção se atrapalhar A vida não se atrapalhar, a vida não se atrapalhar E uma ação rota da luz espontânea Não tem razão, mas que muda se ajudou O nosso caminho com ilusão, e qualquer qualquer que me envolva O nosso cantar, que a gente vai ser feliz Para nós voltar a perdoar, o chão de contínuo O Brasil já se atrapalhar, o chão de contínuo O Brasil já se atrapalhar, que a gente vai ser feliz Pra cantar com a sua letra Se a gente nota De uma sonota Da outra esporta Sobre a razão Mas iremos a tirar o bom Um acalm com ilusão De fazer o que fica bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha a mão pra ver o ar O show tem que curtir Doar Doar Sobre a razão De fazer o ar Arrasado no aliviar O show tem que curtir Doar A paz ficou legal O machinho veio jogar Doar O show tem que curtir Doar 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 É verdadeira, é verdadeira É verdadeira É verdadeira, 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 é verdadeira É verdadeira É verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira É verdadeira É verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira É verdadeira É verdadeira É verdadeira Vem cá, já mata, já mata.